Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre os 15 fatos sobre mim. Vamos começar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e com o meu ex-marido, que é português e por isso que eu estou aqui agora. 6. És casada ou solteira? Casada. 7. Qual a tua cor favorita? Eu tenho muitas, mas branco. 8. Qual é a tua ocupação? Eu trabalho no ramo imobiliário, eu alugo imóveis e vendo... 9. Como é que tu te resumirias numa palavra positiva? Empatia. 10. E negativa? Falta de paciência. 11. Qual é a tua comida favorita? Arroz, linguiça e batata frita. 12. O que tu gostas de fazer como hobby? Comprinhas. 13. Qual o teu acessório favorito? Claro, bolsas. 14. O que mais te irrita nas pessoas? O vitimismo. 15. Se tu não viveres em Portugal, onde é que viverias? 15. Tem muitos lugares que eu gosto, mas talvez Barcelona e Dubai. 15. E por quê? 15. Eu amo Barcelona. Adoro aquela cidade. 16. E Dubai, eu gosto da beleza, da organização. 15. Enfim, são as minhas duas cidades favoritas para agora. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de subscrever no meu canal, compartilhar, dá um like e comente. O seu comentário é muito importante para mim. Um beijinho e tchau!